Cântico, Alcino, enquanto você olha, não se preocupe em cantar, só comece a cantar quando vocês me veem, muito recleta, muito cheio, muito transbordante. Cântico. Um amor por quem te dá Um amor por quem te dá A bênção do que Deus te libertar Um amor por quem te dá Em uma valuição Me alcançarão Sobre tua vida E amor no reino já Nenhum amaldição Me alcançarão Sempre tem Embadir o mar racial Nenhum amaldição Nenhum amaldição Sempre tem O Senhor e Deus Vem pra ti Com mãos fiel Nenhum amaldição Nenhum amaldição Nenhum amaldição Agora tem essa mão abençoada Que Deus viveu Que Deus viveu Que Deus viveu Que Deus viveu Agora põe essa mão no ombro da pessoa que está ao seu lado Comece agora a ministrar sobre ele agora E a obediência, a profecia que está sendo cantada Comece agora a ministrar Comece agora a declarar a cunha-se nesta rua Comece agora a declarar Se for a unidade, será o bem-vindo Que todo mal sairá Que toda a trava se dissipará Que toda a testemunha-se nesta rua Ele clorará E o anjo do Senhor, que o olho Que está em deslumar E a coroa da vitória Será preocupada dentro da cabeça Receba, receba, receba a menina Receba a voz Neste desalumamento, a libertação Liberta a glória, Pai Liberta do bicho, liberta do bicho agora, Pai Toda a cadeia, toda a prisão Toda a vontade, escravidão Toda a cora destruída Quebra o medo, quebra a angústia Quebra, Pai Quebra o medo, quebra a angústia Quebra a arma, quebra o rancor Quebra agora, Pai Toda a cadeia, ela é me agrada Que se impara Em nome de Jesus Em nome de Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL